Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um projeto antigo que eu tinha faz uns dois anos mais ou menos que eu fiz ele que é um gasifier Coisa de doido, coisa de ralheiro maluco Bom, a gente vai precisar do gasifier, de um compressor normal só pra injetar ar dentro Bom, tira a pistola da mangueira do compressor e liga a mangueira no fundo dele Uma dica pra tirar mais fácil a mangueira é esquentar ela Esquenta ela, dilata e sai bem mais fácil Então a mangueira é tirada, agora é só ligar no fundo da entrada dele Pronto, a mangueira é ligada Agora eu vou mostrar pra vocês como ele é por dentro É simples, é só um tubo Que vai afunilando no fundo Tem muito segredo não O meu né, que na internet tem aí uns uns gringos que fazem esses gasifiers aí Eu tentei, eu fiz uns 3 ou 4 que não deu certo Até que eu cheguei nesse modelo aí Não é o ideal não, mas funciona Agora a gente precisa de um pouco de carvão O ideal era esse carvão tá lá dentro E ter uma maneira de Não precisar acender do lado de fora Acender o fogo no carvão do lado de fora Com o carvão já dentro do cilindro lá por fogo Os dos americanos não funcionam assim né Não precisa de E pôr fogo antes do carvão do lado de fora E aí eu coloco Coloco um pouquinho de gasolina Mais um pouquinho, tá bom Agora taca fogo Esse fogo não tá show, acho que Vamos melhorar ainda A mangueira tava cheia de sarcão Eu não percebi Mas tá bom Pelo menos ajudou a pegar fogo O fogo deu até minha vassoura lá atrás Tá bom Show pirotécnico pra vocês aí Lá vem minha mãe Bom Agora é só Deixar o carvão pegar mais bem Virar mais brasa Não precisa ser muito não Depois joga lá dentro Essa fumaça que tá saindo aí Não é normal ter Porque já é carvão Já tá Carbonizado Essa fumaça é do Zarcão Que tá queimando Vou tampar e vou deixar Deixar um pouco pra acabar essa fumaceira toda Bom Depois de um tempo Uns 3 minutos mais ou menos Agora é só pôr mais carvão Agora é só pôr mais carvão Coloquei muito também não Põe nem na metade dele praticamente Esse gas fire é uma tecnologia morta já Não tem tecnologia antiga Isso aí era usado nas guerras antigamente Como não tinha muito acesso a combustível por estar em guerra Eles desenvolveram isso aí E adaptavam os tanques de guerra pra O combustível do tanque ser madeira no caso Eu uso carvão porque é menos fumaça né Não tem água, não tem resina, não solta Os primeiros que eu fazia Campava a rua aqui de fumaça Depois de um tempo que queimou todos os arcão né E não solta mais aquela fumaça que tava A fumaça é mínima comparado com madeira mesmo Já tá bom, já tá pegando fogo Produzindo gás Agora é só tampar Quero ver se esse feijão no cãozinho Tampado Agora é só por fogo E pronto Temos fogo a partir de gás de madeira A minha intenção que isso aí era Comprimir esse gás num botijão de gás Colocar um rodogás no meu carro E andar com gás de madeira no carro Mas acabou me dando certo Tem que melhorar isso aí nesse sistema Do meu sistema aí Do meu sistema aí De gas fire Pra depois tentar fazer Colocar no carro Mas é isso Quem gostou do vídeo Dá um like aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau